Dizia eu que a aritmética... Agora vai. Ui, nozã. Recebemos uma ligação do complexo de pesquisas de Arklay. Todo o contato foi perdido, então não temos muita informação. Pode ser um alarme falso, mas não tenho certeza. Mas não temos certeza. Vamos mandar nosso melhor agente, junto com o novo recruta. Resident Evil Containment. É como se fosse um... Um extra, né? Olha lá, na mansão Spencer. Do um, né? Olha, o Hank com o recruta. Obrigada, Eric. Obrigada pelo sub. Tamo junto. Então vamos ver. A imagem do último filme? Nossa, eu acho que eu apaguei da minha mente o capítulo final. Precisamos proceder com extrema cautela. Então vamos lá. É o Ghost e o Hank. Muito bom. E esse é só o prólogo, tá? Ele tem três capítulos. Além do prólogo. Então vamos lá. A gente joga com o agente aqui, ó. Muito bom. Beleza. Então vamos. Vamos descer, né? Valeu, Ju. Obrigada pelo resub. Tamo juntas. Vamos lá. Dá pra ver o baú? Dá, dá pra abrir o baú. Mas não tem nada. Muito bom. Vamos lá. Vamos lá. O Hank observando tudo. Ó, aqui tá trancado. Como se fosse uma contenção, né? Faz sentido, né, gente? No laboratório. Hank, parece que... A segurança automática... O sistema de segurança automático ainda está ativo. Se desabilitarmos a força, as portas vão abrir. Devem abrir. Talvez eles estejam tentando nos manter fora daqui. Ou talvez estejam tentando manter alguma coisa aqui dentro. Bora. Ele mandou um bora. Vamos lá. Vamos lá. Ele tá trancado eletronicamente. Tem que desabilitar o sistema de segurança. Vamos lá. Corta os fios ali em cima, ó. Aqui também tá trancado por dentro. Aqui tá aberto. Obrigada, Rafael. Muito, muito, muito obrigada aí pelos 100 bits. Tamo junto. Meu Deus, que diabos aconteceu aqui? Parece que encontramos a fonte da ligação perturbadora. O que poderia ter feito isso? Não tenho tanta certeza. Se quero descobrir. Vamos pra sala de força. Vou ficar de guarda aqui. Beleza. Então, bora. Aqui tá trancado. Precisa da chave de... Da sala de operação. Aqui tá trancado. Então, vamos lá. Eita, meu Deus. É agora, hein? Eita, Lele. E o Rank não veio, né? Cara, ele mandou o recruta. Recruta que lute. Esse deve ser o painel de controle para distribuição de força. Você vai desativar? Vou. O que tá acontecendo? Eita, o Rank tá descendo a porrada ali. Na outra sala. Fiz de Maria. O que não dá pra sala? O que que tem? Aqui não dá pra entrar? Não. Não tenho tempo pra perder aqui. Então, então, vambora. Vixe de Maria. Que diabos são essas coisas? Tenho que derrubá-los. O problema é que... O problema é que... Não tem muito suficiente, não? Ah, tô. É, não tem muito suficiente, não. É infinita essa arma? Acho que é, hein? É infinita? Não, não tem. Ou não, né? Ui! Ui! Mais um aqui. Ó, tem as roupinhas de cientista. Muito bom. O que é que é? Ok. Matei o morto. Aquelas coisas eram pesquisadores deste complexo. O que está... O que aconteceu nesse lugar? Que diabos aconteceu nesse lugar? Por que não fomos avisados disso? Tem que sair daqui e encontrar o Hank. O Pob do Recruta, gente. Aí o Hank está tentando contato. Líder da equipe Alpha aqui, por favor, respondam. Registro do status. Complexo foi contaminado. Tem armas biológicas no lugar e nenhum sinal de sobreviventes. Solicitando fuga imediata do complexo. Negativo. O comando deu novas ordens. Contenha o surto dentro do complexo. Extermine todas as armas biológicas e todos os sobreviventes, incluindo o Ghost. O comando tem razões para acreditar que o Ghost é um informante. O comando tem razões para acreditar que o Ghost é um informante. Certo. Prosseguindo com a nova missão. Câmbio desligo. Droga. Vocês veem, né? Eu estou mais chocada com esse plot twist do que com o plot twist, por exemplo, sei lá, do village, vocês sabem? O Ghost, um informante? Preciso saber a verdade. Isso aí, Hank. Calma. Calma. Vamos ter calma nós. Agora a gente vai jogar com o Hank. Agora a gente está com o Hank. Já gostei mais desse plot twist do que o do village. Ah, não era a Miranda. Não era a minha. É a Miranda. A Miranda tem problema. Preciso da chave do heliporto. Vamos lá. Gente, passadíssima. O Tom falou, amor, ele está passado. Passadíssima. O Gabriel falou que tem mais profundidade que o village. Sim. Está vendo como é da hora esse negócio? Tipo, é informante, sabe? Melhor plot twist, cara. Estava sem a bateria ali, né? Mas tudo bem. Vai ver que estava ligado pelo gerador? Não sei. Não, eu vou descer lá para falar com o meu amigo. Gente, eu estou passada chocada. Vamos encontrar com o Ghost, gente. Vamos conversar com ele. Ai. Achei que dava para passar. Aqui eu me agarotiei mesmo. Caraca, que sangueira, hein? Feliz Natal, seu animal imundo. E um feliz ano novo. Preciso encontrar o Ghost. Preciso encontrar o Ghost. Então vamos encontrar o Ghost. Ai, nega. Para de tentar esquivar se está com a arma infinita. Ou quase isso, sei lá. Está trancado. Preciso da chave. Cartão chave do laboratório. Caraca, geral morto aqui, mano. Vamos encontrar o Ghost, gente. Como ele sabe que o Ghost não está naquela sala? Pela, ele não sentiu o cheiro do desodorante do Ghost, Kamui. Eles não sentiu o cheiro do perfume do Ghost. Ah, não deve estar aqui. Aqui está aberto? Não, está trancado. Vai dar chave. Moni distribuindo balas no Natal para os zumbis. Feliz Natal, seu animal imundo. Hunt, você está vivo. O senhor não vai morrer. Vou matar o senhor. Alvo encontrado. O quê? Do que você está falando? Você não queria saber a verdade? Como é que você atira no cara? Eu preciso saber a verdade. Encontra o cara e atira no cara. Pô, como assim? Oh, mas oh. Muito bom, hein? Esse é o prólogo, tá? Porque ele tem três episódios. Nossa, excelente. Maravilhoso, gente. Amei. Eu amei. Eu amei demais.